Vamos reagir aqui ao Eu Visitei a Cidade Mais Estreita do Mundo. Bora lá! Eu acabei de chegar em Yanjing, na China, um lugar conhecido como a cidade mais estreita do mundo. Quase dá para os vizinhos de frente apertarem as mãos aqui. Ela fica espremida entre duas montanhas muito íngremes e tem vários prédios bem altos, construídos numa única fileira ao longo desse rio marrom e poluído. Eu achava que tinha ouvido falar esta cidade. Os shoppings, restaurantes e apartamentos literalmente se seguram na lateral de penhascos. A estrada principal de Yanjing segue o caminho do rio e mal tem espaço suficiente para duas faixas de carros. Mas, de alguma forma, 100 mil pessoas vivem aqui enfrentando as ameaças constantes de enchentes e terremotos e em casas que estão à beira de um desastre. Eu vim para Yanjing para documentar como as pessoas vivem nesse ambiente louco apesar da grande possibilidade de catástrofes. Meus caras são mais felizes com gás. Explorar as profundezas da cidade e tentar sobreviver à trilha mais perigosa de toda a China. Um deslize e já era. Oh, shit! Oh. Essa é maluco. Eu vim falar de Yanjing para uma youtuber chinesa chamada Yan. Bom dia, internet. Então entrei em contato e a trouxe comigo nessa aventura. Como chama o seu canal? É Little Chinese Everywhere. Essa é a primeira vez que eu estou vendo a cidade. Tem esse rio marrom bem no meio e esses prédios extremamente verticais que ficam bem pertinho da margem. É literalmente... Crazy, caralho. What? Estão a olhar só para a segurança que isto não transmite. Esses pilaresitos. Pá, pelo menos a mim não me transmite segurança nenhuma. Acredito que isto se calhar... Minha engenheira vai dizer... Claro que sim, pá. Isto está pregado ao fundo do rio e tudo bem, pá. Olha, para isso, isso é crazy. É literalmente a topografia mais bizarra que você poderia imaginar para uma cidade. Só a China para inventar algo assim. É de manhãzinha e estamos indo ao mercado para ver o que as pessoas vendem aqui. E mais importante, eu quero perguntar para os locais o que eles acham de morar numa cidade com um layout tão bizarro. São meus primeiros passos na rua aqui e é uma loucura. Esses caminhões enormes estão passando nessa ruinha e ficam espirrando sujeira na gente. Como é para você morar aqui? Ela mora aqui há mais de 10 anos e acha a vida muito boa. Você acha que é mais difícil viver aqui porque tudo é na vertical? É uma questão de dávida, provavelmente. Obrigado ao Vindinha Gamers! Vamos só ver este videozinho já vou tratar do outro vídeo. Tem que andar a espete. Essa loja tem vários animais vivos. Que tipo de peixe é esse? Dourado? O que é isso? Você quer um sapo? Se você comprar aqui, eles processam para você e aí você pode levar para um restaurante. A gente está nas montanhas, no interior do... Então eles têm muitas frutas frescas por aqui. Nihau! Olá! Como vai? Olá! Xe xe! Eu vou provar ameixa agora. Ela tem uma textura bem firme. É meio que dura, sabe? Uou! É tipo a consistência de uma maçã. É azedinha. De muitas maneiras, essa cidade me lembra lugares no interior do Vietnã. O jeito como as pessoas se vestem, como elas agem, elas pegam umas cadeirinhas, sentam na beira da estrada e ficam cuspindo sementes de girassol. O jeito que as lojas são é muito, muito, muito legal viajar para cá. E faz sentido, porque a província de Yunnan, na verdade, faz fronteira com o sudeste asiático. Está tudo conectado, na mesma terra, então faz total sentido para mim. Agora a gente está caminhando na parte principal de Andim. E sendo bem honesto, parece meio normal por aqui. Pelo menos nessa parte da cidade. Tem umas lojas super agradáveis e modernas. Até parece bem evoluído. Nós vamos imaginar que isto aqui é uma vila no canto de um rio. Supostamente é a cidade mais estreita do mundo. É pá, super evoluído. Olhem para estes prédios, olhem para a quantidade de lojas de indústria. Mas aí, é claro, do outro lado da estrada tem aquelas senhoras tradicionais da fazenda. Como é morar aqui para você? Para derrar. Ela gosta. Você já teve medo de que construíssem prédios demais para a cidade e eles desabassem? Ou que não poderiam mais ficar aqui porque não seria sustentável? Não, eles não se preocupam com isso. Eu não sei. Você já viu estrangeiro que não é por aqui antes? Ele é melhor. Esses prédios não são seguros. Ela não está aqui. Ela disse que não. Qual é a melhor e a pior coisa de morar em Yangtze? Ela está habituada. A parte mais inconveniente é que a cidade não é bem conectada a outras partes da China. E a parte boa é que o clima aqui é muito bom. Você pode vir em qualquer estação do ano que a temperatura vai estar agradável. Parece que está ganhando a dia cansado. Não vou mentir. Mas acredito que seja calor. Estou passeando sozinho aqui na ponte suspensa. Os meus amigos ficaram no hotel e todo mundo está vindo para falar um oi. É um lugar muito incrível e as pessoas são super simpáticas. Oi. Olá. 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 América. América. Sou da América. Mó chugás. Jaina. Ni hao. Ni hao. Ni hao. Olá. Ni hao. Ni hao. Olá, garotas. Olá. Como você está? Tudo bem. Eita, ela disse tudo bem? Que massa. É muito doido como esse rio é marrom. Eu diria que todas as pessoas dessa cidade moram a aproximadamente uns 100 metros do rio. Aqui é só arranha-céu atrás de arranha-céu e quando não é isso é montanha índia. Eles ali à frente não são 100 metros. Daquele lado do rio os apartamentos parecem bem legais mas aqui atrás de mim é um pouco mais rústico mas tem muito mais personalidade e todo mundo é super simpático. Em todos os lugares todo mundo quer vir te cumprimentar. Olá. 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 virando uma escalada. Do nada, dois policiais se aproximam da gente e eles não parecem muito felizes. Acho que é porque me viram pilotando o meu drone, então eu logo botei ele pra baixo e escondi. Eu tava pronto pra eles confiscarem o drone, mas aí acontece o contrário. Galera, o policial veio até aqui e achamos que ele ia mandar a gente não usar o drone, mas na verdade ele tava só nos dizendo onde filmar. Ele disse pra gente ir ali e filmar a montanha. Ele disse que ele tem uma plataforma de observação. Uma baita de uma escarrada é grave. O que foi? As crianças são super curiosas e fofas. Oi, pessoal. Vamos comprar cartões pra todo mundo. Qual vocês querem? Podem escolher. Obrigado. Divirtam-se. Então essa rua é mais como a rua comercial de compras na cidade, né? Isso. E é a única que... Exato. Mas quando eu ando por aqui, eu não sinto que tô nessa cidade estreita. Tipo, é uma rua estreita, mas meio que parece como qualquer outra cidade grande na China. Pois é. Você sente a diferença? Pra mim parece só uma cidade chinesa normal, né? Pra mim parece só uma cidade chinesa normal, né? Pra mim, as mesmas lojas e tudo mais. E mesmo aqui, sendo tão rural... Estás com fonte assim, uma caminha ao lado, velho. ...chiques e tudo. Eu acho engraçado essas lojas de roupas chiques, mas as coisas são de boa qualidade. Na questão das lojas, achei que aqui é uma cidade bem moderna. Esses supermercados daqui tão loucados e todos os tipos de doces e coisinhas coloridas. Tipo, eu quero experimentar tudo. Olha, tem um ovo. Isso aqui é polvo. Uma perna. Se eu ficasse preso no supermercado por três anos, acho que conseguiria experimentar uma coisa diferente todos os dias. Estas cenas é que eu não sei mesmo. A cena da China, eles têm tantas cenas esquisitas pra se comer. Eu acho que provava tudo, mas foda-se. Tá rolando um belo joguinho de cartas com alguns idosos atrás de mim. É a mesma coisa que eu fazia quando eu era criança. Você tem que provar isso. O que é? Jogar cartas na goiabas. Parece tipo uma gelatina. Eu amo a China. Dá só uma olhada nisso. Onde mais no mundo você conseguiria esse gingado? Essas texturas são muito interessantes. Essa é tipo aloe vera, né? Bastante. Saúde. Saúde, Drew. Nossa, não é o que eu tava esperando. Achei que teria mais gosto de gelatina, mas só parece gelatina. É tipo um bolo de arroz coberto de açúcar mascavo. É bem doce. Experimenta esse. Quer provar esse? As sobremesas na China são muito legais porque são meio aguadas e frias. E também nunca é doce demais. É na medida. Como é morar aqui sendo uma pessoa jovem? Porque eu reparei que tem muita gente mais velha. É, por acaso... Eu me sinto em casa porque a vida é muito menos estressante comparada com as grandes cidades. Aqui a gente pode ter uma vida muito calma e tranquila. Quase como a vida do campo, né? Então, como vocês se divertem em Yanjin? Aqui, aqui. Ah, eles gostam de jogar basquete, por exemplo. Ou mergulhar. E depois ir no pub. Tipo aquele pub ali. Nossa, tá literalmente escrito pub. Com que frequência vocês viajam pra fora de Yanjin? Nunca. Eles não trabalham aqui, né? Eles trabalham em outro lugar e voltam só pra relaxar e ficar com a família. Tem algo que vocês não gostam, hein, Yanjin? Ele disse que na maioria das vezes eles curtem porque se sentem em casa. Mas uma coisa é que talvez eles estejam muito familiarizados com a cidade e conhecem tudo. Então, às vezes, fica um pouco entediante. Enquanto perambulamos pelas ruas, passamos por uma lojinha de chá onde um grupo amigável de homens nos chama pra sentar. Como vai? Sendo aqui, este gajo está bem. Toda a gente fala com ele. Mano, é tudo uma festa de graças. Eu não sabia eu que essa gentileza aleatória mudaria tudo sobre como eu vejo Yanjin. Qual é a coisa mais interessante sobre morar em Yanjin pra você? Pelo macabas. Ah, o chá de flores, né? Mas sério, esse chá parece, tipo... Tem muita coisa aqui. Não é só um pouco de água e um saquinho de chá. Tem vários ingredientes frescos. Nos Estados Unidos, a gente não tem uma cultura de tomar chá. Quando as pessoas tomam café, elas não sentam e aproveitam. Não é pra relaxar. Esses caras são muito legais. Eles só nos forçaram a sentar com eles e estão nos dando chá e... Sei lá, só batendo papo. Tô tentando entender como é a vida aqui. Pessoas de Yanjin são muito calorosas. Eu tô vendo. Quais são as coisas que você faz aqui e que te deixam feliz? Toma chá. Ele disse que é uma cidade pequena, então eles tomam chá ou jogam cartas juntos ou às vezes vão caminhar. Parece ser uma vida super gostosa e a maioria das pessoas aqui trabalha ou só fica por aí. Máfia chinesa. Eu acredito que lá este sítio seja fixe para ter uma vida mais descontraída porque as grandes cidades lá têm milhões e milhões e milhões de pessoas. Há uma confusão de caraças. Então você é fortão? Eu acho que esse é um dos melhores chás que eu tomei nos últimos tempos. Mas o gajo parece diferente. Parece que deve ser meio estressante viver assim, um empilhado em cima do outro e sem muito espaço livre. Você acha estressante morar aqui? De longe as casas realmente parecem muito compactas mesmo. Mas é uma questão de hábito e ele está bem acostumado com isso. Então não acha que seja muito estressante. E se chover muito, para que eu não zire, é capaz de ser um bocado feliz. Isso é um problema aqui? Ele disse que a última inundação foi em 1992. Elas só acontecem mais ou menos a cada 60 anos. Então as casas perto do rio ficaram inundadas e as pessoas que moravam lá só foram para uma área um pouco mais alta da cidade e esperaram até que a enchente passasse. Isso parece estressante. Ele disse que é muito raro, só acontece a cada 60 anos. Nossa, isso só acontece a cada 60 anos que você fala. Quando acontecer, a gente logo vê o que é que faz. Vamos ter que subir todas essas escadas para chegar lá. Então bora. Quando você me viu pela primeira vez, você foi muito amigável. Sorriu, acenou e me convidou para um chá. O que você achou de ver uma pessoa branca com cabelo ruivo andando pelas ruas de Yanjin? Ele disse que para eles é muito comum eles só falarem um oi e tal. Ah tá, achei muito legal. Ele disse que ficou feliz. É no quinto andar e não tem elevador. Vamos que vamos. É um prédio bem antigo. Muito legal. Ele disse para entrar e ficar à vontade. Nossa, é bem legal. Se quer dar o bolo para a casa dele. Mas não está casarão, como não tem. Você quer um copo d'água? Nossa, seria ótimo. Obrigado. É realmente um apartamento muito, muito bom. É limpo e bem grande. Tem uma sala enorme, vários apetrechos de TV. Um navio pirata e um gato que está super desconfiado de mim. O chuveiro fica bem em cima do vaso sanitário que é no chão. É tudo junto, no mesmo cômodo. Aqui é o seu quarto. Isso é isso que era não. Uau! Você está pegando, olha só. Fala para ele que achei legal. A gente consegue sentir a cultura do lugar quando entra numa casa, né? Opa, obrigado. Obrigado. Então, quanto custa por mês para você alugar um apartamento desses? É uns 10 mil por ano. Tá, 10 mil por ano dá 1.300 dólares. É só 1.300 dólares por um ano inteiro. É uns 100 dólares deles. E esse é um lugar legal. O custo de vida aqui é muito acessível. A água do rio é limpa? 1.400 paus um ano? Foda-se. Dólar? Se dá em Lisboa, um mês, caralho. Tipo, a gente pode nadar nele? Está num apartamento bacana. Ele é um pouco suja demais para nadar. É, ela é bem marrom, né? Ele disse que eles nadam mas num rio menor, não nesse grandão. Qual é a importância do rio para a comunidade de Yanjing? Eles pescavam muito no rio, mas agora existe uma lei que proíbe a pesca. Então, não podem mais pescar lá por 10 anos por motivos ambientais. Você tem irmãos ou irmãs? Mas ele tem sete filhos no total. Ele é o sexto. Você é a última geração que tem irmãos, o que significa que você pode ser tio. Porque todas as pessoas da sua idade que eu tenho conhecido por aqui não tiveram irmãos, são filhos únicos. Pra mim, eu acho que é muito difícil imaginar ter só um filho em casa. A gente ouve falar disso nos Estados Unidos, sabe? E eu acho interessante o fato de vocês só poderem ter um filho. Ele disse que pra geração dele é uma pena que eles só possam ter um filho. Isso não é assim hoje em dia. Eu acho que já não é bem assim. Acho que eles já levantaram um bocado a isto. Eu pelo menos tenho ideia de ter ouvido falar disto. Eu acho que isto já não é bem assim. Agora os jovens não têm mais vontade de ter filhos, né? Não querem nenhum. É, eu notei isso também. Você acha que é um problema as pessoas não terem mais filhos? Eu acho que já é o Vá. Já tem um bilhão e meio de pessoas aqui. É, ele acha que sim. É, pode ser, né? Para as futuras gerações. Exato. Você conhece o YouTube? Não conhece. Bom, basicamente a gente tem uma plataforma nos Estados Unidos que chama YouTube. E pessoas como eu podem criar vídeos e colocar eles nessa plataforma. Inclusive, essa é minha profissão, né? Ele disse que achou isso muito legal. Sim, não conhece o YouTube mas tem outra cena lá para ver os vídeos do pessoal da China, né? E falou que já viu que alguns chineses também estão fazendo vídeos de viagem tipo o seu no TikTok. Mas é no TikTok chinês. Ele vai te mostrar como é. Como eu estava? É basicamente igual ao que a gente tem, né? Só que... Está tudo em mandarim. A sério? É incrível que as pessoas do mundo inteiro estejam fazendo a mesma coisa só que no idioma delas. O meu pai também faz isso. E as pessoas nos Estados Unidos também. Até os meus sobrinhos lá nas Filipinas. O dia todo é a mesma coisa. Eu adorei conhecer a casa... E no resto de dopamina, caralho. Ele gentilmente explodiu... Está ninguém bem-vindo esses assim grandes que mais a gente está a ver. Mais tarde, ele me chamou para uma trilha épica no penhasco que a maioria dos locais evita porque é muito perigosa. Só parei um minutinho aqui para absorver e internalizar o quanto esse lugar é incrível. Os níveis de felicidade aqui são tão altos quanto os de qualquer outro lugar do mundo. E o mais louco é que eles... O cara o gajo vai para lá achar. Aí é mais estreito. O cara na moto vai viver. Tudo é bastante acessível e eles são super voltados para a família. De nada, a moto está lá que estivar. De todas as férias sobre a China, por enquanto, essa é a minha história favorita. E se você também gostou do vídeo, conta para mim aqui nos comentários. Quero saber. A Ian está me levando num restaurante famoso. Eles têm... Olha isso. Vem cá. Isso aqui é uma comida super típica de Andim. É uma batata frita inteira por imersão. Xau! Olha o Windo ao ver esta merda. Um restaurante famoso. Gosto a ver óleo, 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 óleo. Xau! Bacia de óleo, bidão, banheira. É uma batata frita inteira por imersão. Mas deve ser um pacarão. Fazer mal, mano. Até eu, mano. Até eu, né? Banheira de Aula é grave. O que está cozinhando atrás de mim parece incrível. Eu nunca comi macarrão de batata doce antes. O tofu parece super fresco. A salsicha e está tudo junto fervendo numa panela enorme ali que deve ter quase um metro de altura. Eles levam a comida muito a sério. Bué, bué, o mal. Basicamente, você pega um potinho... Isso tem a estrela michelada lá, mano. Mas tem bom aspecto. Deve ser bom, mano. Nossa, é difícil de usar esses grandes. Gente, não me julguem. É a minha primeira vez. Relaxa. Desculpa, pessoal. Não está dando muito certo. Estou fazendo o meu melhor. Esse é o nível profissional de hachis. Com certeza. Agora foi. Com calma, com calma. Beleza, consegui. Agora vamos pegando daqui. Beleza. É tipo um self-service. Você vai pela fila e pega tudo o que quiser. Está com uma cara ótima. Peraí, peraí, para. O que foi? Ela disse que esse hachi não é para isso. Nossa, desculpa. Tinha que ser o cara branco com o hachi errado. Agora sim, a melhor coisa desse bolo aqui é que custa um dólar. E isso é tipo uma saladinha que a gente acabou de pedir e ela colocou um monte de coisas diferentes. Vai dar barato. Casas vai dar barato. A batata está muito boa. O que eu amo na comida aqui é que tudo é super... Então, as boas horas estamos. As pessoas aqui são obcecadas por comer. Aí é o Barras. Para lá de ser no gênio, cara. Vários chineses que migraram dos Estados Unidos têm o próprio jardim para plantar comida. E ele está lá a aceitar o tofu que ele está a comer. Eu estaria anegola daqui. É picante, ácido, doce. E esse é o noodle de batata doce que eu nunca comi antes na minha vida. Estou um euro, mano. Alto aspecto, mano. Esse noodle de batata doce é uma coisa regional. É um prato bem típico daqui. Eita, olha as minhas habilidades. Eu vi você fazendo, estou tentando copiar. E eu comprei a bola. Ele tem um sabor bem diferente do macarrão comum. Acho que é um pouco mais mole, sabe? E é bem pegajoso, mas o sabor é incrível. Nihao. Nihao. Onde você está, cara? Com o trampo dele. Beleza, a gente se encontra em meia hora. O O está pronto para levar a gente para a trilha do penhasco, então vamos terminar rapidinho o nosso noodle e vamos sair. Ele falou para encontrarmos com ele lá na casa de chá. E aí, amigo? Tudo certo? É. Acabamos de encontrar o nosso amigo aqui na mesma loja de chá e eu comprei um presente para ele. Acho que ele vai gostar. bem disposto. É um presente. Dois volumes de tabaco, moço. É uma viagem de 30 minutos até lá e eu não faço ideia do que esperar. Mas também o homem, mano, já queimou dois SG-20s aqui durante o vídeo. Um amigo dele, cara. para tomarmos cuidado. Eu não faço ideia de para onde estamos indo. A Ian sabe. Uau. Só sei que estamos indo cada vez mais alto. A vista aqui é épica. Olha, dá para ver uns caixões de madeira ali naquelas pedras. Tem muitas escadas aqui. Cachões de madeira não é fixe. É a escadaria para o paraíso. Será que aqueles caixões são de pessoal que está a fazer esta trilha? Força, Ian. Você consegue? Pensou? Consei. A guia dele é pensar foda-se. Vem aqui o americano. Metemos nesta merda, não é? Nesta merda aqui. Tem de vir o americano aqui que vem com a ideia de ah, vamos aqui com o Zamanel. O Zamanel vai-nos levar ali a um sítio que se vê, vai dar bem. E a guia a dizer foda-se, não me pagam para isto, caralho. Consegue-se entender com olá, ok e tchau, tchau. É incrível como eles têm essa escadaria antiga que provavelmente está aqui desde muito tempo atrás. A Ian estava me contando que era assim que os antigos fazendeiros e comerciantes traziam mercadorias da província de Yunnan para a província de Sichuan porque a gente está bem aqui na fronteira das duas. Quem são esses caras? Eles moram lá do outro lado da trilha do penhasco. Eles passam aqui todo dia? Essa malta vai fazer isso. Uou. Quando passa um trem, a buzina é tão alta que a cidade inteira consegue ouvir. Certo, então só eu e o Woke vamos passar ali na trilha. Já está a puxar outro, ó. O pulmão aberto. Está a aparecer assim a trilha mais perigosa de sempre, não é? Mais ou menos acho que não tinham de ir agachados durante muito tempo. Se achas que não. Que broma. Pai, não se pode meter ali uma barreirita, caralho? Ali em cima? Nem que seja de madeira. Se você não confiar no seu equilíbrio, pode se dar mal. Minha nossa. olha, eu prefiro ficar no chão. Pois, claro. Banho a gaja de gatas, mano. Coitada, moço. Tudo bem? Olá. E esse gajo aqui na boa? Ainda a dizer um boas, a fumar um night. Anda por aqui, caralho, com uma taça de chá na mão. Foda-se. Mas deve compensar a vista. mais nervoso aqui. O penhasco é logo ali. Nossa, sério. Mano, isto é cada vez pior. Foda-se. Isso aqui é maluco. Está bem, não manso. Está bem, está. Ele é de estimação? É o bebê dela. Como ele chama? É tipo pretinho. Que lugar incrível para encontrar ela com um pássaro no ombro logo nesse gigantesco Caramba, minha nossa. Isso podia ter me matado. Meu Deus, eu quase caí para trás. Caramba, cara. Meu Deus, que susto. Podia ter sido o meu fim. Meu Deus. Chila, bro. O nome dele é Tang Tang. É isso, não é? Olha uma cê-tá-zinha. Como você chama? Eu tenho um nome ocidental. É Amanda. Cê-tá-zinha está fazendo meio do trilho todo fodido. expliquem-me lá. Você não está com medo de caminhar por essa trilha? Um pouco, não é? Vocês fazem muito esse caminho? A cada dois dias quando tem feira. E não acham difícil? Não, eles estão muito acostumados com isso. E quando rolou o terremoto o chaval não está a parecer concordar. Ele não está a dizer nada mas está ali limpar a cabeça. a partir desse ponto nenhuma daquelas montanhas foi afetada pelos terremotos então eles ficaram bem. Beleza, pessoal. Boa sorte para vocês. Certo. Ainda por cima o ganja que está a levar aquela merda toda fodida. que é um mundo completamente diferente do centro de Andin. E não podemos terminar o vídeo sem uma refeição com o Uou. Tudo parece muito mais novo do que o outro lugar e é super tranquilo mas eles ainda preservam meio que essa energia antiga dos edifícios. ele te desejou boas-vindas ao vilarejo e que você tenha muita saúde. Muito obrigado. Obrigado. Bom, eu vou ir sem ter já cao. E ele disse que haja paz mundial. Tinha de boé onde ir à Chile mas o escaral também. Boé da diferente. Claro que já sabemos não há bem aquela liberdade. Ui! Não comias isto, Abarris! Foda-se, mano. Comia tudo. Nem sei o que é, mano. Não faço a mínima ideia, mano. É que eles gostam de comer. Você meio que escolhe o que quiser. é muito comunitário. Claro que você come, mano. Minha nossa, sério. Eu nunca comi um tofu tão gostoso. Tá muito bom. É extremamente picante. Tem só coentro um óleo e o tofu. Prova esse aqui. Parece bacon. Tem um sabor muito rico de carne de porco encharcado nesse molho muito saboroso. Basicamente é tipo um bacon melhor curado. Você tem muita sorte de morar aqui porque todas as refeições são incríveis. Bom, por isso, eu não tenho ideia. Pois é, as pessoas vivem nessa terra e são completamente... Não é fácil para o americano dizer isso, não é? Ela é que não sabe o que é comida tuga, caralho. Tem que ver como é comida tuga. Tem bom aspecto, por acaso. não, cara, esse é meu. É totalmente diferente. Se tem uma lição para tirarmos dessa história, que seja que a vida é muito pacífica e bonita aqui. Todo mundo parece estar muito feliz e a comida é muito saborosa. É assim que a gente fala normalmente nas mesas da China. É nosso jeito de dizer bom apetite. Até agora, eu sei que você é um cara tranquilo. Eu sei. Mas todo mundo tem histórias para contar, então eu estou curioso. Você tem alguma coisa interessante para compartilhar? A mãe dele morreu quando ele tinha só oito anos. Ele disse que depois que terminou o ensino médio, ele trabalhou num restaurante que pagava um salário de cinco yuan por dia para ele. E então ele economizou um dinheiro e quando achou que já tinha o suficiente, ele só fez as malas e saiu para viajar por aí. Não tem só dublado, mas eu meto dublado porque é a voz do gajo em AI, percebes? Ele disse que juntou uns 300 a 400 yuan. Ele disse que isso só durou um mês. Em um mês, ele gastou todo o dinheiro, aí voltou para a Poemi para ficar na casa de um parente. Eu estou emocionado com a honestidade do Oh contando a sua história e acho incrível ele ter feito um mochilão pela China sozinho. Mas no fim das contas, está muito claro para mim o porquê de ele querer ficar em Yanjin. A forte sensação de comunidade, a mistura de tradição e modernidade e a beleza dessas montanhas são incomparáveis a qualquer outro lugar que eu já visitei. Muito obrigado, pessoal. Vem aqui, cara. Dá um abraço. Muito obrigado. Valeu mesmo, cara. Estão todos ali na mesma. Eu já estive em muitos lugares nesse mundo e quando vi fotos de Yanjin, eu pensei, eu preciso ir para lá. Preciso ver o que está rolando nessa cidade. Eu esperava que fosse perigoso e que as pessoas não estivessem aproveitando tanto a vida por causa dos riscos que as inundações apresentam. Mas honestamente, andando por esse lugar, todos são super simpáticos. É só uma cidade chinesa normal? Todo mundo parece estar muito feliz e sempre sorrindo para mim na rua. É muito doido porque andando pela cidade, se você olhar... O homem achou que era perigoso. Este vídeo desde o início que só transmitiu-me, eu me paz. Toda a malta estava lá completamente na bola. Parece qualquer outro lugar na China. Mas você não pode deixar de olhar para cima e ver os prédios e nem de olhar para baixo e para as belas paisagens ao seu redor. Aí você percebe que realmente está num lugar especial. Se você gostou desse vídeo, não esquece de se inscrever para ver mais histórias incríveis de todos os países do mundo. Sim, senhor. Até semana que vem. E aí